Direção Nacional Quarentena no Biosegurança Garante, se serviço Macas, onde controla o produto na Betama Sai e na fronteira. Diretor Nacional Quarentena no Biosegurança, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Foresta, Manuel da Costa, comitamento, e o Rússia, o workshop, onde realiza o novo turismo sexta-feira. A direção Nacional Quarentena e Biosegurança Timor-Leste não é responsável pela exportação e importação de produtos da agricultura. A direção Nacional Quarentena no Timor-Leste não é responsável pelo Timor-Leste, mas não é responsável pelo Timor-Leste. A direção Nacional Quarentena e Biosegurança é um governo constitucional e está exposto para garantir produtos da agricultura. A direção Nacional Quarentena no Timor-Leste não é responsável pelo Timor-Leste. A direção Nacional Quarentena no Timor-Leste não é responsável pelo Timor-Leste, mas não é responsável pelo Timor-Leste. A direção Nacional Quarentena no Timor-Leste não é influenciada pelo Timor-Leste, mas não é responsável pelo Timor-Leste, mas não éaciada pelo Timor-Leste. Obrigado.